no setor de Oliveira Eu volto com o jornalista Beto Almeida pra falar sobre uma pauta que vai fazer parte daqui a pouco da do cotidiano da população. As eleições municipais em muitos municípios tem articulações, tem movimentação e eu já chamo aqui o repórter Sátrio Salles ou melhor, o Ednardo Lemos que traz informações sobre o segundo maior colégio eleitoral do Ceará que é a cidade de Calcaia onde estão mais de duzentos e trinta mil eleitores e o assunto a entrada do ex-prefeito José Gerardo Arruda no PDT gerou expectativas sobre mais um precaridato na corrida pela sucessão do prefeito Vitor Valim mas as informações com base em decisão judicial é que José Gerardo Arruda está inelegível até dois mil e vinte e seis e por isso já estaria fora da disputa pela prefeitura de Calcaia em dois mil e vinte e quatro. Quem traz mais detalhes é o repórter Ednardo Lemos. O ex-prefeito de Calcaia Zé Gerardo Arruda fez a festa ao se filiar ao PDT transmitiu aos aliados que pode concorrer à prefeitura em dois mil e vinte e quatro. Mas a realidade é outra. Zé Gerardo de acordo com decisão da justiça é inelegível até dois mil e vinte e seis após condenação por má gestão dos recursos públicos. Consciente do impedimento para voltar às urnas como candidato Zé Gerardo já antecipou aos dirigentes estaduais do PDT que mesmo assim tentará entrar na corrida pela prefeitura. A chegada de Zé Gerardo no PDT foi acompanhada também pela filha Lívia ex-deputada estadual pela esposa e ex-prefeita Inês e pelo filho e ex-deputado federal gera Arruda. A tentativa de voltar a ocupar um cargo eletivo foi feita nas eleições de dois mil e vinte. Zé pediu registro da candidatura mas a justiça eleitoral o excluiu da disputa justamente por conta da inelegibilidade. Friso que a decisão que decretou extintas as penas restritivas de direitos por cumprimento integral é datada de seis de abril de dois mil e dezoito e tornando-se como base o período de oito anos de inelegibilidade o registrando está inelegível até seis de abril de dois mil e vinte e seis. Escreveu no dia dezesseis de outubro de dois mil e vinte em sua sentença que barrou o pedido de registro da candidatura de Zé Gerardo. O juiz da centésima vigésima terceira zona eleitoral Willis Sostenes de Souza e Silva com base na decisão da justiça como bem expôs o juiz eleitoral Willis Sostenes. Zé Gerardo terá que esperar até dois mil e vinte e seis quando serão realizadas eleições a presidência da república aos governos estaduais, ao Senado, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Com informações dos bastidores políticos Ednardo Lemos. Jornalista Beto Almeida, estamos falando sobre a corrida pela prefeitura do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Calcaia, que tem pelo menos seis, sete precariedades e nesse momento entre eles o ex-prefeito José Gerardo Arruda, que pelo relato do Ednardo Lemos é inelegível, mas o ex-prefeito anda com a certidão debaixo do braço ou melhor, aqui na tela do computador, na tela do tablet, na tela do celular, pra dizer que é elegível. Ele também repetiu essa mesma história em dois mil e vinte quando foi barrado na disputa pela prefeitura de Calcaia pela justiça eleitoral. Na repercussão inclusive desses fatos aí da adesão, da entrada do José Gerardo Arruda, dizendo ao PDT, eu também até ouvi uma declaração do presidente em exercício, né, o senador Flávio Torres, ele dizendo o seguinte, perguntaram exatamente sobre essas questões aí de inelegibilidade, de recursos que ele tinha, estava em ações na justiça, inclusive na justiça eleitoral, ele disse, olha, houve erros, mas ele tá limpo, ele corrigiu, ele tudo isso que ele passou hoje, ele está em disponibilidade. Seja como for, Luzenor, é óbvio que a entrada do José Gerardo Arruda pode sofrer esses questionamentos, mas é um fato político que literalmente, Luzenor, mobilizou e continua mobilizando hoje os pré-candidatos a prefeito em Calcaia. Se o José Gerardo Arruda vai ser questionado ou não, ele anda com o discurso de que hoje ele não tem mais nenhum entrave na justiça, a gente sabe que tem essa decisão aí e tem também ainda aquele projeto que ainda não avançou, mas também vai, dificilmente vai avançar agora, que dá exatamente anistia a políticos inelegíveis. Então, sobre esse aspecto que tá no Congresso Nacional esse projeto, está, inclusive, com pressão forte, porque aí entra também um outro interessado, que é o ex-presidente Bolsonaro, que tá pensando em dois mil e vinte e seis. No caso do José Gerardo, não. Ele precisa, é agora, já, ele tem que adquirir essas certidões, apresentar isso pra justiça eleitoral, porque ele precisa sair candidato nas eleições deste ano, então, mas é um embate que vai acontecer e ele tá dizendo que, mesmo assim, vai sim enfrentar e registrar a candidatura dele.